Nessa sexta nós vamos passear porque é o dia do quadro Inverno no Norte. A Kelly Borges foi passear e nós todos vamos junto agora com ela porque ela nos levou num passeio por São Francisco do Sul. Um investimento em turismo rural e uma área verde que permite lindas imagens para contemplar a terceira cidade mais antiga do país. O Inverno no Norte pegou a estrada e chegamos em São Francisco do Sul para te levar para fazer um passeio diferente, distante das praias. É um turismo rural. Vocês estão prontos? Eu não sei vocês, mas o Alexandre está pronto, não está? Quem está guiando o pequeno Alexandre é Fabrício. O marinheiro largou o mar por terra firme. Ele comprou esse sítio e faz criação de animais. Aqui tem bezerrinhos que mamam, por vez, quase 3 litros de leite. E rolou uma disputa para dar a bebida para os bichinhos. As mãozinhas são de crianças entre 5 e 8 anos que hoje tiraram a tarde para conhecer o que rola por aqui. E olha que o passeio surpreendeu. Especialmente quando a meninada ficou cara a cara com o gado e fizeram carinho nele, até pegando no chifre do animal. Eu sei que era antipróxico. Dani, primeiro as crianças têm o contato com a vaca, depois alimentam um pouquinho. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar comida para os patos e vai para o galinheiro. É a parte que as crianças mais gostam. Isso, é entrar no galinheiro e dar comida para as galinhas e colher os ovos. E daí, geralmente, eles já levam para casa para comer os ovos que eles colheram. Isso é uma felicidade grande para eles. A cada passo, uma surpresa. As ovelhas foram mimadas e ganharam o alimento na palma da mão. Essa linguinha passando aí na sua mão, o que você achou? Faz cóssega. Para finalizar o passeio, tem degustação de kombucha, uma bebida fermentada que é saborizada com frutas, e ainda queijo tipo mussarela. E o queijo é do leite da vaca mesmo ali? Isso, da nossa vaquinha aqui, das nossas vaquinhas, da Bete, da Ludmila e da Aurora. Uma troca feliz que aquece o ambiente rural e familiar. A alegria que elas trazem para esse sítio, elas trazem vida para cá, né? Quando elas estão aqui, ele fica muito mais alegre. Da zona rural para o centro histórico de São Francisco do Sul, esse aqui é o Parque Ecológico Municipal Celso Amorim Salazar. A natureza exuberante enche os olhos em cada um dos quatro decks de contemplação com vista para a Baía da Babitonga. Por todo o trajeto, áreas de descanso, o espaço é todo arborizado e a trilha é fácil, viu? Toda pavimentada, com blocos de concreto antiderrapante e com acessibilidade. Essa é uma das visões mais bonitas, eu acredito, pelo menos do que eu já presenciei até agora, que é uma contemplação total. Além da igreja, matriz da cidade, ali embaixo a gente consegue ver parte do centro histórico e a Baía da Babitonga. E aqui a gente já vê um monumento, uma escultura. Quem é? Em homenagem ao Issa Amirim. O Issa Amirim era um indígena que morava nessa região, lá por volta de 1500 e pouco. Quando os colonizadores vieram para cá, fizeram uma oferta de levar ele para a Europa, para ele estudar na Europa. E eu já descobri que aqui é cheio de lendas, né, dona Sônia? Cheio de lendas. Inclusive, tem uma que diz que aqui tem ouro escondido aí no meio da floresta, mas a gente não pode escavar não, viu? É tudo preservado. Vamos continuar o passeio? 430 metros é a volta de todo o parque. Aqui é o trajeto final. Justamente a gente percebe que é diferente aqui o andar, porque existe toda uma contemplação e mais do que isso, uma conservação, né, Renan? Isso, aqui são as ruínas da capela do século XVII, né, onde eram trazidos alguns visitantes do município para cá e também era feito o acolhimento de pessoas que padeciam com algum tipo de doença. Então, por isso, também ficou conhecido como Morro do Hospício. E é nesse clima de inverno, sensação térmica de 12 graus aqui em São Francisco do Sul que a gente se despede, mas você já sabe, sexta-feira que vem tem uma nova cidade e também muitos atrativos para você curtir melhor o seu inverno no Norte. Mais uma delícia de passeio, né? E o mais legal a gente saber que tem tanta gente para descobrir ou redescobrir aqui na nossa região. O Parque Ecológico, ele funciona todos os dias, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. E não paga nada para entrar, viu? A entrada é gratuita. Para visitar o sítio 4 estações, aí é preciso fazer um agendamento. De que maneira? Acesse o perfil no Instagram, que é arroba sítio.4estações, sem acento, tá? Sem o cedilha, e chama ali no direct para fazer o agendamento. Realmente, delícias de passeios por São Francisco do Sul.